Aplausos 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 Tocando frio, sem frio, sem frio, como o vento foi a dedo, levando apoiado, eu volto com a luz de água, estrada, eu estou, estrada, eu estou. Música Todos um ao dia, todos um choro, a vida de Jesus, todos um ao dia, cada um de nós compõe a sua história, cada um de nós compõe a sua história, cada um de nós ser capaz de ser feliz. Música 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 Música